olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo pessoal vou mostrar para vocês uma ferramenta para vocês ganharem skins de CSGO skin de armas tá então o nome dessa ferramenta aí como vocês podem ver na tela é a banana tick tá vou deixar o link aí na descrição que vocês vão fazer vocês vão clicar no link que está na descrição aí vocês vão ser redirecionado para essa página aqui ó aí que a gente tem a opção cadastra-se aqui tá clicando em cadastra-se aqui vocês vão ser redirecionados para a página do cadastro vocês vão colocar o e-mail de vocês lá colocar a senha tá depois vai no e-mail para confirmar o cadastro e tal depois fazem o login que vocês vão entrar e vai estar mais ou menos uma tela parecida como essa aqui ó então vou explicar mais ou menos aqui como é que funciona a plataforma ela trabalha com espécie de pontos denominado bananas isso mesmo bananas tá umas bananinhas aqui eu tô com 50 155 então primeiro vocês precisam ganhar as bananas tá como é que como é que ganha essas bananas vocês vão aqui na opção urn bananas essa opção aqui ó urn bananas então aqui tem várias tarefas que vocês podem cumprir para ganhar as bananas por exemplo aqui ó tem que é as conquistas nos games né eu posso ganhar aqui até mais cinco mil novecentos e oitenta bananas é que mais que tem aqui ó tem que pesquisa que eu posso preencher pesquisa e ganhar bananas ó tarefas dos patrocinadores tá tem a área divertida aqui que também ganha banana jogando mini games tá que mais que tem aqui recomendar plataforma para outros amigos baixar aplicativos tá curtir aqui nas redes sociais então tem essas opções aqui ó banana pide você escreve artigo ganha bananas beleza ganhei as bananas aqui que eu vou fazer agora você vai lá e expande bananas essa opção aqui ó você vem aqui expande bananas aí vocês vão ter aqui ó csgo skins lembrando que tem outras formas aqui também tem paypal aqui ó se vocês quiserem gastar de outra forma né steam tá só que aqui no nosso caso a gente tá falando de é skin csgo né então vamos entrar aqui para vocês verem então aqui tem várias skins é como vocês podem ver aí ó tem aqui de mil bananas mil bananas tiver qual a mais barata que tem que mais barata esqueça daqui 200 é 200 bananas peça daqui vamos clicar aqui na mais barato para gente ver como como que é tá não tá aí ó aqui ó da steam né plataforma steam e o meu tá dando suficiente que porque eu tenho 155 faltou 45 aqui ó vou clicar na opção get tá aí vou receber as instruções e já por e-mail tá como eu não dá para fazer aqui por enquanto eu ainda tenho 155 beleza então é isso aí é plataforma legal aí para você conseguir skins csgo o link vai estar aí na descrição beleza a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo beijo do negro